Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar definitivamente o que são NFTs, o que é NFT, que está todo mundo falando, se a gente deve ou não investir nesses ativos e como é que a gente pode entender todo esse mundo das criptomoedas. Então, vamos lá. NFT é a sigla para Non-Fungible Token, ou um token único. Então, esses tokens são criados, principalmente esses tokens únicos, ou se eles são criados na rede da Ethereum, que é a segunda maior rede criptomoeda que a gente tem hoje. Para a gente entender um pouco como esses tokens são criados e por que eles são importantes, como eles funcionam, a gente tem que entender um pouco do começo das criptomoedas. E tudo começou com um Bitcoin. O Bitcoin foi uma criptomoeda, a primeira criptomoeda criada em 2009, lançada na internet em 2009 por uma figura chamada Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe muito bem o que é. O Bitcoin foi lançado nesse fórum da internet que essa pessoa, o grupo de pessoas, teve essa ideia de descentralizar o dinheiro. Isso foi bem depois da crise global de 2008, chamada crise do subprime, que os bancos americanos começaram a vender títulos, a vender dívidas de casas que nem existiam. Então, isso começou uma grande crise que abalou todo mundo, já que como um grande banco entra em falência, ele não tem mais dinheiro, afeta todo mundo. Então, pense comigo, um banco grande como o Banco do Brasil, por exemplo, vem a falir. Muitas pessoas são envolvidas nisso. Por exemplo, os correntistas vão ser afetados, já que dinheiro, eles não vão poder mais resgatar o dinheiro, nem o pessoal que faz poupança. Mas, além disso, o Banco do Brasil, ele também faz empréstimo para empresas, faz empréstimo para universidades, ele auxilia no dinheiro mandado para as universidades. Então, se um banco grande, ele se destabiliza e não tem dinheiro, e acaba quebrando, todo mundo que faz parte direta e indiretamente desse banco, as pessoas vão sofrer. E é isso que o Satoshi Nakamoto e o pessoal do fórum, eles estavam vendo o declínio dessa centralização do dinheiro. Então, em 2009, foi lançado nesse fórum Bitcoin, e ele permitiu que a gente pudesse fazer transações descentralizadas. Lembra que eu falei aqui do Banco do Brasil? Aqui a gente tem dois tipos de transações. Se eu quiser mandar dinheiro para a Maria, por exemplo, eu tenho que usar um aplicativo do banco, por exemplo, se eu uso o Banco Inter, eu uso o aplicativo do meu banco, o banco confere que eu tenho dinheiro, aí manda para o Banco da Maria, que é outro banco, o banco autoriza essa transferência e manda para a conta corrente da Maria. Então, a gente precisa desse algum central aqui para fazer essa transação de dinheiro. O que o Bitcoin permitiu? Ele permitiu que houvesse transações descentralizadas. Uma pessoa pudesse mandar um Bitcoin para outra sem precisar de uma centralização. Isso aconteceu principalmente por causa da tecnologia que veio com o Bitcoin, que é a chamada blockchain. Para a gente entender o que é uma blockchain, o que a blockchain é para o Bitcoin, a gente pode pensar em um extrato bancário. A blockchain seria esse extrato bancário que vão ter todas as transações feitas e todo mundo da rede, eles são responsáveis por validar essa transação. Mas para a gente entender sobre isso, vamos ver essa figura aqui do Bryce Company, que eu achei bem legal. Se eu quiser mandar dinheiro para a Maria, no caso do Bitcoin, então eu faço uma transferência e um bloco é criado, que representa essa transferência, um novo dado é criado. O bloco se difunde a todos os dados, ele entra na rede Bitcoin, então os computadores, que eles têm, cada computador tem uma cópia de todas as transações, um extrato bancário, cópia do extrato bancário de todas as transações. Eles validam que eu tenho um Bitcoin, por exemplo, se eu quero mandar três Bitcoins para a Maria, que é muito dinheiro agora, mas eles validam se eu tenho, se no passado eu recebi Bitcoin, se eu tiver, eles aprovam e todos os computadores vão aprovar ao mesmo tempo, o que é chamado proof of work, os computadores aprovando essa transação. Essa nova transação, ela entra no blockchain, no bloco da blockchain e é validada. Então, essa tecnologia da blockchain, ela foi revolucionária, porque até então, quando a gente mandava um arquivo para a pessoa, por exemplo, por e-mail, se eu quisesse mandar uma música para uma pessoa por e-mail, o e-mail fazia uma cópia dessa música, então ficava no meu e-mail e ia para o e-mail da Maria, nesse caso, então tem uma cópia. Com a blockchain, essa cópia, ela não existe mais, porque essa transação, ela vai ser feita e validada pela blockchain, pelos computadores que a gente chama de nó e vai chegar na outra pessoa. Então, é como se todo mundo estivesse vendo ali o que está acontecendo e todo mundo dissesse sim para aquela transação. Então, indo um pouco mais adiante, depois de 2009, teve o boom lá do Bitcoin, em julho de 2015, foi criada uma nova blockchain. Os fundadores, eles estudaram bastante o Bitcoin, eles eram entusiastas do Bitcoin, eles estudaram e pensaram, quais são as outras coisas, além do dinheiro, que são melhores, descentralizadas, que a gente viu que o Bitcoin conseguiu descentralizar o dinheiro. Então, talvez a gente consiga fazer um sistema que as pessoas possam fazer um registro de propriedade descentralizado, por exemplo, então, eu quero comprar uma casa da Maria e esse registro que está no nome dela, através dessa transação, eu pago o dinheiro e o registro vai para o meu nome usando a blockchain. Então, antes do Bitcoin, não era possível fazer isso. Antes da tecnologia chamada blockchain, não era possível fazer isso, como eu falei no exemplo do e-mail. Então, a partir da blockchain, foi criado o Ethereum, que permitiu que as pessoas conseguissem criar dentro dessa blockchain. E quando a gente cria algo na blockchain do Ethereum, chamado de DApps. Então, se eu quiser criar um contrato dentro da rede da Ethereum, eu vou precisar aprender a linguagem de programação da rede, que é chamada Solist. a partir da Solist, eu posso programar um contrato. Lembrando que dentro da Ethereum também existe o Ethereum, que é a moeda. Então, além dos contratos, ainda tem a moeda que eu posso utilizar para fazer esse contrato. Então, eu tenho que pagar para fazer um DApp, fazer um contrato inteligente dentro da Ethereum, usando o programa, o programa de códigos da Solist. Então, através da Solist, uma pessoa pode criar um programa, ele vai rodar e aprender com a rede. Depois que esses DApps são criados, eles não podem mais ser alterados. Inclusive, lá no comecinho do Ethereum, em 2015, também tinha essa filosofia, que código é lei. Então, tudo que era feito ali não poderia ser mudado. E para criar os DApps, como eu falei, a gente precisa da moeda da rede Ethereum, que é o Ether. Então, quando a gente fala que o preço do Ethereum está alto, na verdade, é o preço do Ether. O Ether, que é a moeda dentro da blockchain, dentro da Ethereum. Então, entendendo isso, a gente vai ver que o objetivo central do Ethereum é descentralizar a internet, fazer com que todos os computadores da rede, que são chamados nós, trabalhem juntos para validar a transação. Se pergunta, é descentralizar a internet, mas a internet, eu pensei que a internet já era descentralizada, mas existem sim grandes hubs, grandes locais que os nossos dados ficam lá armazenados. O caso do Google, por exemplo, o Google, ele sabe várias informações sobre você através do seu Gmail, através das suas pesquisas. Mesma coisa com o Facebook, que também teve um grande problema por causa da manipulação dos dados das pessoas. Quando você posta alguma coisa lá no Instagram, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele sabe dos seus gostos, das suas características, isso é usado para vender coisas para você. Também acontece na Amazon, a busca que a gente faz na Amazon, ela fica armazenada nas nossas informações. Então, o objetivo do Ethereum como uma rede em si era descentralizar essas informações, fazendo com que a gente tenha propriedade das nossas informações. Essa foi a filosofia, a minha filosofia por trás do Ethereum. e a Solicity, que é justamente esse programa que faz os DAPs, que a gente também chama de contratos inteligentes, ela é feita basicamente como qualquer código, tem as condições e ações, a gente chama de If, Then, se acontecer isso, vai acontecer isso. Então, a pessoa que quer criar um contrato inteligente, que a gente vai ver que isso tem tudo a ver com os NSTs, ela vai criar uma série de códigos, série de If, Then, né, si e então, que vão rodar na blockchain e a gente pode negociar esses contratos. Um tipo desses contratos é o NFT. Então, os NFTs, nada são do que contratos inteligentes dentro da rede da Ethereum. A gente vai ver que existem outras redes, né, outras criptomoedas que a gente pode fazer contratos inteligentes, como a Cortana e outros. Porém, a Ethereum é a mais utilizada, né, é a mais famosa. E, como a gente viu, o NFT é um token único, ele é um contrato feito, né, então a gente pode dizer que os NFTs, eles são criptoativos únicos, né, moedas únicas. E, atualmente, a maioria dos NFTs são fotos, vídeos. E esse é um exemplo aqui de um NFT chamado Bored Apes, né, que são uma série de macacos. entendiados, é o Bored Apes, que eles, atualmente, eles têm um valor, né, estão sendo negociados dentro da Ethereum por cerca de 300 mil dólares. Por isso que tem todo esse hype, né, porque os valores são muito altos, que essas artes, elas estão sendo negociadas. E, de uma maneira geral, a gente pode dizer que os NFTs, eles são certificados digitais de autenticidade. Por exemplo, a gente tem aqui o Noite Estrelada do Van Gogh, né, isso é uma obra de arte e vale aí para mais de 100 milhões de dólares, né. A pessoa que compra o original do Van Gogh no Noite Estrelada, ela vai ter um certificado de autenticidade, mostra que aquela obra realmente foi pintada pelo pintor e ela é a original. Então, basicamente, uma pessoa que compra um NFT, ela garante a propriedade daquela obra de arte, né, se eu comprar aqui um Bored Apes, ele vai ser meu, eu tenho o certificado que ele é meu. E mesmo que acontece com as obras de arte, por exemplo, isso daqui não é original, mas eu facilmente consigo fazer o download da Noite Estrelada no meu computador e colocar como a produção de tela, ou colocar na minha parede como uma réplica, mas eu não vou ter o original da Noite Estrelada, por exemplo. Então, basicamente, essa é a filosofia por trás do NFT e como a gente pode entender como a obra de arte, né, o NFT, ele vai valer quando as pessoas acham que ele vai valer, quando elas estão dispostas a pagar por ele. Então, como é que a gente cria um NFT, né, como é que eles são criados? Então, uma pessoa, ela cria um bem digital, por exemplo, vou criar um vídeo meu tocando violão. Então, eu vou lá, crio esse vídeo, eu vou lá na Solite, eu crio um token na blockchain com um contrato inteligente, né, principalmente na Ethereum. Então, crio esse token e nesse token eu vou colocar as informações do meu bem digital, né, do meu propriedade digital. Então, vou colocar um nome, um nome único, um símbolo único, uma função, que a gente chama de hash, né, uma função única para ele ser reconhecido dentro da blockchain e eu posso até colocar o link para o meu vídeo. Então, veja bem, esse token, esse NFT, ele não é meu vídeo em si, ele é um certificado do meu vídeo. Qualquer pessoa que olhe esse link, eles podem ir para o meu vídeo. Então, esse bem digital, ele não é armazenado dentro do token, são apenas atributos que esse bem digital, bem como um certificado, né, um certificado, ele não vai ser a obra de arte em si, ele vai ser só um papel que você tem essa obra de arte. E como eu falei, se quem tiver o link para o meu vídeo tocando violão, qualquer pessoa pode ir lá acessar esse link. Então, os NFTs, as características deles são que eles são únicos, eles são indivisíveis, diferente das criptomoedas. Por exemplo, o Bitcoin, a gente pode dividir até oito casos decimais. Então, eu posso ter um Satoshi, que é 0,0000, oito casos decimais, um Bitcoin. Porém, o NFT, eu não posso fazer essa divisão, ele é indivisível. então, eu não posso transformar o meu NFT em vários NFTzinhos, ele é indivisível. Ele é transferível, então, eu posso transferir meu NFT para outra pessoa usando a blockchain. Ele é a prova de fraude, já que vão ter várias pessoas, todos os nós da rede, eles vão validar que esse contrato inteligente realmente existe, que esse NFT existe. E ele é programável. Por exemplo, se eu tivesse criado esse NFT do meu vídeo Toca no Violão, eu poderia colocar uma função de royalties. Então, eu vendo esse vídeo para uma pessoa, eu vou ganhar um pouco de Ether com isso, frações de Ether. Essa pessoa vai vender para outra pessoa, eu vou continuar ganhando com essas transações. E isso, muitos jogadores de beisebol, por exemplo, americanos, eles conseguem ganhar dinheiro com NFTs com isso, jogadores da NBA, eles são filmados fazendo os lances incríveis, criam um NFT e o jogador pode ganhar os royalties das transações do vídeo dele fazendo os lances bonitos. E a gente tem alguns exemplos de NFTs, além dos Bored Apes que eu mostrei nos slides passados, os macacos entediados, a gente também tem vários exemplos famosos de NFTs. Por exemplo, o Jack Dorsey, que é o criador do Twitter, ele vendeu o primeiro Twitter feito na rede, feito por ele, por 2,9 milhões de dólares. Então, a pessoa comprou esse tweet, agora esse tweet pertence a ela, o NFT desse tweet pertence a ela. O mesmo acontece com os CryptoPunks, que são os maiores artes feitas em NFT. E essa imagem aqui, em bit, 8 bits, elas são negociadas por volta de 16,9 milhões. Então, foram os primeiros NFTs que realmente decolaram aí com preços milionários. E como é que a gente faz para comprar NFTs, né? A gente pode abrir uma conta em uma corretora que negocia esse tipo de ativo, como a Nifty Gateway, mas o que a gente tem que pensar, né? Os NFTs, eles não são líquidos, não é todo mundo que tem essa quantidade de dinheiro para investir. Existem NFTs que eles são mais baratos, mas tem pouca gente querendo comprar esse ativo, né? Então, você pode pagar muito caro, ninguém querer comprar o seu NFT e o seu token depois, né? Que o hype desaparece sobre aquele ativo. Então, você tem que ter cuidado. Mas, eu acho que, apesar dessa ideia ser muito absurda, né? Você adquirir um certificado de um bem digital, eu acho que os NFTs, eles são o primeiro passo ainda para coisas melhores usando a blockchain, né? Por exemplo, qualquer coisa que precisa, uma prova de propriedade, isso pode ser transformado em um NFT, num contrato inteligente, né? Por exemplo, o contrato de vendas de imóveis que eu citei. Talvez, no futuro, não precise mais dos cartórios, né? A gente pode utilizar essa tecnologia para fazer essa transferência ou os cartórios podem se modernizar, e grandes empresas, elas já estão se movimentando no caminho dos NFTs. Por exemplo, a Nike, ela comprou uma empresa de sapatos virtuais dentro de um jogo que produz NFTs, né? Então, os sapatinhos lá, digitais, são os itens dentro do jogo, eles são NFTs. E o Facebook, por exemplo, que lançou agora esse projeto de realidade aumentada, né? Chamada Metaverse, que seria um lugar na internet que a gente pode se reunir com os nossos avatares, e eles já estão utilizando essa ideia dos NFTs para terem avatares únicos ou itens únicos dentro desse Metaverse. E como é que eu invisto de forma segura em NFTs, né? Sinceramente, eu não acredito em investir diretamente, porque é um mercado que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? É uma coisa muito futurista, e é difícil ficar de fora, né? Porque as pessoas falam, ah, as pessoas estão ganhando muito dinheiro com o NFT, mas para conter, né, esse fear, esse not, esse medo de estar por fora, a gente pode se expor a empresas que já estão passos em um pezinho ali nos NFTs, né? No caso, o Facebook, o Twitter e a Nike são exemplos de empresas que estão investindo nessa tecnologia já para ter mais lucros. então, de uma forma indireta, por exemplo, eu invisto nos ETFs que seguem o S&P 500, né? Então, quem investe nesse tipo de ETF já tem acesso a Nike, ao Twitter e ao Facebook. Se a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, no ETF da BlackRock, que é um dos ETFs que seguem as 500 maiores empresas, a gente vai ver que já tem o Facebook, né? Que agora mudou o nome para a Meta, Meta Platform, justamente por causa daquela sacada lá do Metaverso. Agora, eles são chamados de Meta, então, quem investe no S&P 500 tem acesso a esse, tem acesso ao Twitter também, como a gente está vendo aqui, além de ter acesso a Nike. Então, uma maneira da gente estar por dentro é investir no ETF que segue o S&P, porque eles vão ter essas empresas que estão lá na linha de frente testando os NFTs e vendo o que dá certo e o que não dá certo e eles ainda têm outros ativos lá para segurar caso não der certo, né? Como investidora individual, eu prefiro me expor dessa maneira, principalmente nesse momento agora que a gente não sabe muito bem se os NFTs vão decolar ou não, então é um momento meio incerto e a gente pode ganhar investindo nessas empresas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou e deixar suas dúvidas sobre NFTs e criptoativos. Se esse vídeo trouxe valor para você, não esqueça de curtir e assinar o canal e até logo!